Tô pra tocar, não pode não Bora meu parceiro Júlio Freitas Essa é sua e meu filho Bora meu parceiro Daniel dos Teclados A Betinha mandou mensagem Perguntando onde eu tava E disse que tava em casa e qual é a cena Bebeu que tu acha que em casa Um filmezinho não tá lembrado É do tipo heróis em capa Só vai dar eu e você E só vai dar eu e você E é cinquenta tom de cinza Tô metendo com vontade Você na agressividade Faz me enlouquecer Então não para de gemir Você sentando com maldade Putaria de verdade Com toque de sacanagem Só eu que se faz E é cinquenta tom de cinza Tô metendo com vontade Você na agressividade Faz me enlouquecer Então não para de gemir Você sentando com maldade Putaria de verdade Com toque de sacanagem Só eu que sei fazer Então deixa acontecer Eita, amor A Betinha mandou mensagem Perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa e qual é a cena Bebeu que tu acha que em casa Um filmezinho não tá lembrado Do tipo herói sem capa Só vai dar eu e você E só vai dar eu e você E é cinquenta tom de cinza Tô metendo com vontade Você na agressividade Vai me enlouquecer Então não para de gemir Você sentando com maldade Putaria de verdade Com toque de sacanagem Só eu que se faz E é cinquenta tom de cinza Tô metendo com vontade Você na agressividade Vai me enlouquecer Então não para de gemir Você sentando com maldade Putaria de verdade Com toque de sacanagem Só eu que se faz É, então deixa acontecer Boa meu parceiro Vitor Graf, tamo junto Canal Bravisão Boa meu parceiro Isaacson, tamo junto Meu filho Chama E aí